Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui E hoje eu quero falar de um assunto pesado Batalha espiritual A batalha espiritual que todo cristão passa Vamos lá Olha só, Gênesis capítulo 1, verso de número 27 É um dos versos mais importantes da Bíblia Porque fala da criação do ser humano Gênesis 1, 27 Criou Deus o homem, a sua imagem A imagem de Deus o criou Então o plano original, lá no início Nós fomos criados a imagem de Deus Agora, olha Colossenses 1, 15 Texto falando sobre Cristo Ele é a imagem do Deus invisível O primogênito sobre toda a criação Então presta atenção Nós fomos criados a imagem de Deus Quem é a imagem de Deus? Cristo Então lá em Gênesis 1, 27 A gente poderia dizer assim Se Deus usou um molde para criar a gente Foi Cristo Qual era o plano original? Que eu e você fôssemos como Cristo Cristo significa o ungido O escolhido Para mim a melhor definição para Cristo É aquele que foi escolhido Para entregar a sua vida por outros E eu vim nesse vídeo dizer para você Que eu e você Fomos criados no original A imagem desse Cristo E aí que começa a grande batalha espiritual Por quê? Porque a Bíblia descreve sobre um espírito Um espírito que ela chama de O espírito do anticristo E aí começa uma batalha pesada E o que o espírito do anticristo vai fazer? Às vezes a gente fica pensando Em coisas mirabolantes Que estão por vir No apocalipse Mas em 1 João diz que o espírito do anticristo Já está entre nós E qual é a função dele, gente? O anticristo tem uma função, cara Te impedir de ser como Cristo Você foi criado para ser como aquele Que foi escolhido para entregar a vida por muitos Agora tem um espírito Uma batalha pesada Que quer impedir você De ser como Cristo E o que o espírito do anticristo faz? Qual é a estratégia dele para impedir Que eu entregue a minha vida em favor de muitos? Ele quer me convencer A viver focado em mim Cara, você pensa O espírito do anticristo vai vir E ele vai querer convencer eu De virar um satanista De pegar o sangue de bode De jogar no meu corpo Não, cara Ele vai te convencer A viver adorando a si mesmo Quando o espírito do anticristo Entra no jardim do Éden Com aqueles seres Criados à imagem de Deus Aqueles seres que eram como Cristo Quando ele entra naquele jardim Ele não fala A serpente não diz para a mulher Me adore Se prostre diante de mim Não, não, não A serpente diz para a mulher Se adore A serpente não diz para a mulher Me trate como se eu fosse Deus Agora eu sou Deus na sua vida Não Ela diz para a mulher Seja você Deus Você vai ser o Deus da sua própria vida Você vai se adorar O que o espírito do anticristo faz? Não quer que você seja Cristo Não quer que você entregue a sua vida em favor de muitos Mas que você entregue a sua vida em favor de si mesmo Viva para você Gente, não foi para isso que nós fomos criados Sabe, eu estou aqui no estúdio agora gravando E o Wesley está aqui na minha frente E eu consigo enxergar o rosto do Wesley Consigo saber se o Wesley está feliz, se ele está triste Se tem alguma coisa no rosto dele Eu consigo olhar para o olho dele Mas tem um rosto que eu não enxergo nesse estúdio Tem um rosto nesse estúdio que é invisível para mim É o meu Eu não consigo olhar para mim Sabe por quê? Porque eu não fui feito para olhar para mim Eu fui criado por Deus para olhar para o Wesley Eu fui criado por Deus para olhar para a Val Eu fui criado por Deus para olhar para você, cara E você foi criado por Deus para olhar para mim E para olhar para todos que estão ao seu redor Quem criou a selfie, quem criou o espelho Fomos nós Fomos nós que criamos essa ideia de ficar olhando para a nossa própria cara E toda vez que a gente vive algo que é antinatural Que nós não fomos criados para isso Isso começa a destruir a nossa vida Por que nós estamos vivendo a era A geração mais doente na alma da história Porque nós fomos convencidos pelo Espírito do Anticristo Em viver focado em nós Olhando para nós mesmos, cara Por acaso você já viu algum peixe Indo para o psicólogo Deitando no divã Em crise existencial Você já viu algum passarinho, cara Em depressão Algum passarinho querendo se suicidar A gente nunca viu isso Por quê? Porque eles estão vivendo exatamente O que eles nasceram para viver Ele nasceu para voar Ele está voando Ele nasceu para nadar Ele está nadando Agora se eu colocar esse passarinho na água É morte E se eu pegar esse peixe e tirar da água É morte O problema, gente É que nós não estamos vivendo o que a gente nasceu para viver Entenda uma coisa Ser Cristo É como voar para um passarinho Ser Cristo para o ser humano É como nadar para um peixe Você nasceu para isso Olha o que Jesus diz Aquele que perder a vida Achou Porque o objetivo das nossas vidas O que é natural para nós Para que nós fomos criados É para perder a vida Em favor de outros Um dia um amigo meu estava triste Porque haviam caluniado ele Haviam falado que ele tinha feito algo E ele não tinha feito E foi uma grande injustiça Ele estava triste Eu falei Cara Deixa eu te dizer uma coisa Você deveria estar feliz Aí ele me olhou estranho Assim Falei Cara Você devia chegar em casa Feliz da vida E falar Mãe Você não sabe o que aconteceu hoje Comigo Fui caluniado Fui injustiçado Sua mãe ia olhar para a sua cara E falar Você está doido? Ele falou Não Eu estou muito feliz Porque eu fui achado digno De ser como Cristo Espero que esse vídeo tenha abençoado você Tenha te ajudado E eu queria te pedir algumas coisas Que você pudesse fazer para nos ajudar Vem fazer parte dessa família Família Dizascope E se inscreve no canal Para que você receba todos os vídeos Comenta nesse vídeo Compartilha ele Pega o link Manda em todos os grupos Vamos espalhar a verdade do Evangelho Chegou a hora da gente vencer Essa batalha espiritual pesada Você e eu fomos criados Para ser como Cristo Deus abençoe você E não se esqueça Você é uma cópia de Jesus